Música Nossa, muito boa noite a você, telespectador da TV Câmara. Olha, durante algumas oportunidades ao longo de 2011, eu e você que está aí em casa estivemos aqui na sala da presidência para o nosso programa Conversa com o Presidente. E hoje, obviamente, estamos aqui com o presidente do Poder Legislativo, o vereador Marcelinho de Molinera, nosso último programa de 2011, para falar um pouquinho sobre como foi esse ano, as ações que foram desenvolvidas, enfim, os projetos liderados pela presidência. E aí, presidente, tudo bem? Obrigado por nos receber mais uma vez aqui na sala da presidência e conversar um pouquinho com a TV Câmara. Obrigado, Gleice, obrigado aos telespectadores, é um prazer enorme mais uma vez receber vocês aqui, nessa sala que não é minha, mas é da população de Erechinho, a gente consegue, a gente recebe as pessoas aqui no dia a dia, nas reuniões diárias que nós temos e mostrar um pouquinho do nosso dia a dia através das câmeras da TV Câmara. Vereador, nem parece que já estamos no final do ano, né? Já um ano passou tão rápido, mas, da mesma forma, muitos bons projetos, né? Liderados por essa casa, pela sua gestão, em especial o programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto aí, essa ideia de qualificar principalmente o atendimento. Nós tivemos a grande satisfação no início desse mandato, estamos encerrando agora esse mandato, neste ano de 2011, com muita alegria de ter comandado esse poder legislativo, numa cidade tão importante como Erechinho, uma cidade de 100 mil habitantes, e no início do nosso mandato, nós implementamos o programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade. Com grande satisfação, houve um pouquinho de turbulência no início, até as pessoas se adaptarem ao programa e hoje... Enfim, saírem da sua zona de conforto, né? Saírem da sua zona de conforto e hoje a gente está colhendo os frutos desse programa que foi implementado nessa casa legislativa, mas que deve ter continuidade no futuro dos próximos presidentes aqui dessa casa para ter verdadeira efetividade. Nós temos vários pontos que foram... Eu até fiz questão aqui de pegar junto com o nosso colega Carlinhos, da assessoria de imprensa, os pontos principais que o PGQP atua. Na economicidade, agenda digital, o preparo profissional do funcionalismo, através de cursos e palestras, aquela questão do descarte programado, Então, foi muitos quilos e quilos de lixo que tínhamos aqui, descartamos, né? Como é que o senhor vê esses pontos aí? São pequenos detalhes que fazem a diferença. A questão da agenda digital, olha o que a gente consegue eliminar de papel aqui dentro de circulação dentro do poder legislativo. E hoje todo mundo tem acesso à internet, tem acesso ao computador, todos os vereadores têm seu notebook, Então, fica fácil de tu programar essa função, essa digitalização de toda agenda sem ter que passar por papéis. Além de ajudar a nossa natureza, nós estamos fazendo uma economicidade dentro da Câmara. Várias outras questões que estão sendo invistas, não só para agora, mas no futuro, como pequenos detalhes em arrumar algumas torneiras, apagar a luz, captar a água da chuva, todos esses detalhes fazem uma diferença ao longo dos anos. Também houve um descarte de papéis em todos os gabinetes, fizemos o dia D do descarte, e houve uma repercussão muito grande dentro do poder legislativo, no qual todos os gabinetes fizeram descarte, e viram que não tinha aquela, porque tem aquela quantidade enorme de papéis. Também temos um dia certo para a reciclagem dos jornais, e todos esses... Os recicladores passam aqui. Os recicladores passam, pegam, nós temos um reaproveitamento... É, ficou organizadinho, né? As pessoas vêm no dia certo, faz e não fica, aquele entra e sai, né? Enfim, acho que foi uma atitude bem bacana. Agora, com relação ao atendimento, o senhor percebeu uma melhora no atendimento? O senhor está satisfeito com o atendimento que, hoje, o poder legislativo oferece à comunidade. É, a gente procurou, e um dos pontos que nós estávamos atacando nesse PGQP, era a questão do atendimento à nossa comunidade. Era o ponto final de tudo que nós queríamos desenvolver com o PGQP, era que as pessoas fossem melhores atendidas dentro da Câmara de Vereadores, não podendo ter um não como resposta, né? Mas sempre se procurar uma solução para as perguntas e para os problemas solicitados pela comunidade. Então, foi uma agilidade dentro de tarefas aqui dentro da Câmara. Hoje não se admite mais que só uma pessoa possa fazer determinada atividade. Todo mundo, quando ela sai, tem outra pessoa que pode lhe substituir da melhor maneira possível. Hoje é tudo etiquetado aqui dentro da Câmara, tudo fácil de ter acesso, quando precisa de alguma coisa, qualquer pessoa vai saber onde procurar. Então, tudo isso reverte, de um melhor atendimento à população de Erechim. É até uma própria agilidade, né? Qualquer informação que você precisa hoje está de fácil alcance, né? Agora, presidente, eu me lembro perfeitamente que o senhor, ainda antes de ser o presidente, tinha uma grande simpatia pelo projeto Vereador Mirim. Então, agora, em 2011, quando assumiu a presidência, então resgatou esse projeto. Fala para a gente um pouquinho sobre essa iniciativa aí que trouxe os estudantes novamente para dentro do Poder Legislativo. É, com muita satisfação, nós reativamos o projeto do Vereador Mirim, onde houve uma grande adesão das escolas aqui do município. Tivemos 11 vereadores eleitos pelas suas comunidades escolares e mais 11 suplentes. Eles desenvolveram todo o trabalho como é numa sessão legislativa durante o ano, foram várias sessões durante esse ano de 2011, e combinaram agora, no final, com uma ida a Porto Alegre para conhecer tanto o Poder Legislativo Estadual, o Poder Executivo Estadual, e muitos nem... Nós vimos brilhar os olhos dessas crianças, que muitos nunca tiveram acesso de sair... Inclusive a pontos culturais e científicos, né, como o Museu da PUC, o Teatro de São Pedro... A questão cultural, né, também foi muito enfocada nisso, mas principalmente despertar a cidadania nessas crianças. Esse era o principal objetivo do vereador Mirim, fazer com que elas despertassem a cidadania para ver como é que funciona o sistema democrático e nós tornarmos futuras lideranças no nosso país, que é muito carente em lideranças, e nós temos que trabalhar com a criança, e esse é um dos projetos que desenvolve a liderança de cada um. Olha, vereador, não sei se o senhor teve a mesma impressão que eu, mas ao longo das sessões dos vereadores mirins, eu vi muitos estudantes assim, líderes assim, muito fortes, de posições muito firmes, muito concretas, inclusive usando a tribuna, utilizando a tribuna e com uma performance excelente. Eu não sei se o senhor teve essa mesma impressão. Com certeza. Crianças que já começaram a ter uma peneira, como eu dizia, na sua escolha lá na escola, né, já se cavou alguns líderes lá na hora de ser eleito como vereador, e aqui tiveram uma performance incrível na tribuna, com desenvoltura, com facilidade, nas palavras, claro, proporcional à série que cada um está, mas desenvolveram, trazendo projetos da comunidade escolar aqui que foram aprovados e estão em trâmites, foram referendados pelos vereadores e hoje tramitam no Poder Executivo Municipal. Agora, 2011 marca também um momento histórico para o Poder Legislativo, afinal de contas, foi anunciado oficialmente a ampliação do prédio aqui da Câmara de Vereadores. Haja vista que nas próximas eleições, na próxima legislatura, teremos 17 vereadores. Fala pra gente um pouquinho sobre este projeto, né, que inclusive já foi, já está em fase avançada, né, os encaminhamentos. Como está, afinal de contas, essa obra? Este era um espinho que nós tínhamos aqui dentro do Poder Legislativo. E que tinha que resolver. E que tinha que resolver. E nós não se furtamos disso, como presidente fomos... E como engenheiro civil também, né? É, como engenheiro, facilitou o entendimento desse processo. Enfrentamos o problema, buscamos soluções para o aumento, não só o aumento de vereadores, vai ser 17 na próxima legislatura, hoje são 10. Mas a casa já estava... Mas a casa estava saturada. Nós não tínhamos mais espaço para as várias atividades que são realizadas dentro da Câmara de Vereadores. O nosso plenário estava pequeno, porque aqui não são realizadas só as sessões, são realizadas várias reuniões, várias audiências públicas, várias reuniões de conselhos. Sessões especiais. A comunidade ocupa muito o nosso plenário e ele estava muito pequeno até para as nossas próprias sessões aqui do Poder Legislativo. Então nós precisávamos de uma ampliação desse plenário e também um novo plenarinho, porque o nosso plenarinho não tem condições. A TV Câmara também com toda a sua estrutura hoje está em um lugar muito pequeno que não está mais absorvendo as necessidades da TV Câmara. Então todo esse conjunto de fatores foram necessários para que nós fizéssemos um projeto de ampliação. Esse start foi dado agora neste ano de 2011, fizemos o projeto, agora estamos nos projetos complementares, a licitação já foi feita, já tem uma empresa que está se programando e vamos deixar tudo pronto para o próximo presidente simplesmente executar a obra. Então nós encaramos o problema, demos a solução e agora é só executar a obra para a próxima legislatura. Presidente, eu vejo muita proatividade na sua gestão, muita iniciativa. Agora, 2012, marca então a sua despedida das atividades políticas legislativas. É uma decisão já tomada? É uma decisão tomada. Eu sempre, desde a minha primeira eleição, já estou no meu segundo mandato, tive a satisfação de ser eleito na minha primeira candidatura e agora ser reeleito na segunda. Inclusive, com a segunda maior votação da cidade. A gente teve uma satisfação de ter uma votação muito grande aqui no município de Erechim e procuramos dar o retorno para a comunidade. Mas desde o início a gente falou que o vereador deveria ter dois mandatos porque a partir disso todas as suas ideias focadas dentro da Câmara de Vereadores acabam se acomodando dentro do poder legislativo e acabam não acrescentando muito mais. Essa é a minha visão como vereador. Então, eu acho que com dois mandatos eu consegui apresentar todas as propostas que eu tinha e nós sempre pregamos a renovação. E eu, apesar de ser o vereador mais novo eleito, eu estou dando esse passo como eu não posso ir contra os meus princípios. Então, já estou fazendo isso efetivamente, já estou dando espaço para outros vereadores assumirem a minha cadeira porque eu acredito que em dois mandatos eu realizei tudo o que eu tinha para realizar dentro do poder legislativo. Para quem, na sua opinião, deve migrar esses 2.500 votos que representa Marcelo de Mulher? Claro que existe um contingente muito maior, mas 2.500 votos é muito voto. É, para o município de Erechim 2.500 votos é um número muito grande. É a segunda maior votação. Foi uma grande satisfação de alcançar esse número como candidato a vereador. A gente não sabe, uma eleição é uma incógnita, a transferência de voto é uma coisa muito difícil. Claro que a gente consegue com o mesmo pensamento as pessoas me ligarem com uma candidatura parecida com a minha, mas é uma questão de a população, hoje os partidos estão muito enfraquecidos, a população vota muito na pessoa. Então a gente não sabe como é que vai ser a migração desses votos, o pleito é o ano que vem e a gente vai aguardar para ver o que acontece. Quando em migração o senhor migrou, a palavra correta é migração, então deixou o PP, o partido que o senhor começou a sua carreira lá na juventude, sua carreira política e migrou para uma proposta nova, juntamente com um nicho muito grande de empresários, de pessoas ligadas à sociedade e que não tinham partido que então migraram para o PSD. Fala um pouquinho para a gente sobre essa decisão. A gente teve uma carreira, comecei política, a minha primeira filiação partidária foi no Partido Progressista. Primeira e única, né? Primeira e única. Fizemos um trabalho onde galguei todos os postos possíveis dentro do Partido Progressista, na juventude progressista, fui desde presidente municipal da juventude, presidente estadual e cheguei à executiva nacional da juventude progressista, fui membro do diretório estadual do Partido Progressista, fui presidente do Partido Progressista no município de Erechim, então a gente fez todo um trabalho. Só que a relação com o Partido Progressista estava muito desgastada. Local, né? Local, no município de Erechim. Afinal de contas, a nível estadual, o senhor tinha, tem ainda, até hoje, muitos amigos. Com certeza, e deixei muitos amigos também a nível municipal. Só que a situação estava muito desgastada e nós precisávamos procurar um espaço onde a minha geração estivesse fazendo e acontecendo dentro desse partido. E a migração para o PSD foi a oportunidade que eu tive de estar com a minha geração ali discutindo, sem briga, mas pensando como eu penso no município de Erechim, na estrutura administrativa, não pensando na próxima eleição, mas pensando no grupo que vai gerenciar a cidade para os próximos 20, 30 anos. Então, isso me satisfez muito de estar em um grupo como esse e nós estamos desenvolvendo esse partido que é o PSD que tem uma situação confortável porque ele dá liberdade para nós, integrantes do PSD, de discutirmos, de apresentarmos ideias e tudo é decidido em conjunto. Nós não temos um dono no partido, nós temos um conjunto de pessoas que decidem os futuros da legenda. O senhor hoje é um empresário de sucesso muito bem sucedido na sua atividade. No entanto, é uma referência política. O senhor se imagina fora do processo eleitoral no ano de 2012, haja vista que legislativo, o senhor não concorre mais. e executivo, como é que fica? Como é que fica essa situação? O senhor é empresário, uma série de compromissos, agenda extensa e daqui um pouco um pleito numa chapa majoritária. Como é que fica essa questão aí? Eu tenho certeza que essa não é uma pergunta só minha, mas muita gente se faz essa pergunta. E aí, o que o Marcelinho vai fazer? O futuro ainda a gente não sabe. As decisões estão sendo tomadas dentro do PSD, dentro do grupo, todas as decisões vão ser tomadas em conjunto, mas não sabemos o que vai acontecer o ano que vem. Mas o importante é que todas as decisões que vão ser tomadas dentro do Partido Social Democrático vão ser tomadas pelo grupo inteiro, não por uma ou outra pessoa. Isso aí que me satisfaz na forma de que está sendo conduzido esse processo. então eu não estou antecipando nada para o ano que vem, mas com certeza a gente vai estar no meio político como toda a população devia estar envolvida no meio político porque a gente vive num sistema democrático e a maneira de nós, quem não faz política acaba sendo comandado por quem faz. Quem não gosta de política acaba sendo comandado por quem gosta. Então nós temos que participar desse processo porque é um processo democrático e eu como cidadão vou continuar participando. Muito bem. Vamos fazer o intervalo? Vamos lá. Olha, estamos no nosso conversa com o presidente o último programa de 2011 esse conversa com o presidente e logo depois do intervalo a gente volta para conversar um pouquinho mais com o vereador Marcelinho de Mouliné para ele falar mais um pouquinho sobre os projetos realizados ao longo de 2011. Enfim, temos mais muita informação para passar para você telespectador. Rápido intervalo já voltamos com mais conversa com o presidente. Dona Neide quando aparece um probleminha de saúde a senhora faz o que? Vou para o hospital que hospital dona Neide? Vem cá olha como é pertinho as unidades básicas de saúde estão preparadas para realizar a maior parte dos atendimentos e o governo federal está investindo na estrutura das unidades e na qualidade do atendimento escutando você e repassando mais recursos para quem atende melhor. Que coisa boa! é a saúde mais perto de você! Estamos de volta com o programa Conversa com o Presidente obviamente aqui na sala da presidência conversando com o vereador Marcelinho de Molinera nosso último programa de 2011 esse Conversa com o Presidente de despedida de 2011 né presidente? Uma das coisas que também marcou a sua gestão e não menos importante eu diria foi a inauguração de um novo website com novas ferramentas de integração para os usuários enfim completamente modificado em termos de layout em termos de ferramentas por que dessa mudança e o que representa isso? Como marcou a minha gestão aqui na Câmara nesse ano em 2011 foi uma gestão de parceria aqui não eu não era o dono da razão eu não era a pessoa que comandava tudo e a decisão é só minha nós sempre fizemos todas as decisões aqui dentro da Câmara a gente deu autonomia para ter uma discussão interna entre as diretorias entre os funcionários entre as pessoas e o site é uma prova disso nós temos pessoas muito competentes aqui dentro da Câmara que desenvolveram esse site de uma forma melhor para nós podermos atender a população foram profissionais aqui dentro da Câmara que trabalham na TV Câmara que desenvolveram juntamente com uma empresa que ganhou a licitação dentro do Poder Legislativo no qual viram que nós podíamos melhorar o atendimento à população em geral então isso é o resultado não do presidente aqui mas da liberdade que a gente deu a essas pessoas que trabalham dentro da Câmara de desenvolverem porque estão no dia a dia acompanhando esse desenvolvimento de setores específicos e sabem o que está faltando para melhor desenvolver aquele espaço então isso também é uma das atividades do PGQP aqui na Câmara é dar liberdade às pessoas que sabem olharem no seu meio o que tem para melhorar o que tem para progredir nesse espaço e nós como estamos comandando a Câmara num todo nós temos que enxergar isso e dar liberdade para esses profissionais desenvolverem as suas funções e o site foi um exemplo disso o senhor fala muito em parcerias a valorização dos profissionais agora ao longo de 2011 eu vi a Câmara de Vereadores desenvolvida com parcerias principalmente com as entidades de classe o que representa isso na sua visão? não, nós como um poder dentro do município de Erechim nós temos que fazer um trabalho em conjunto com as organizações do nosso município e é dessa forma que nós temos como presidente do poder legislativo desenvolver atividades que venham para o bem comum e as entidades como a MAU Agência de Desenvolvimento CDL Acie várias entidades fazem essa cidade acontecer e nós como um poder nós temos é que auxiliar no que for possível para esse desenvolvimento dessas entidades esse é o nosso papel e nós não se furtamos disso nesse ano de 2011 Presidente faltou dizer alguma coisa ainda nesse nosso último programa faltou dizer alguma coisa para a nossa comunidade que está nos acompanhando Eu encerro esse ano de 2011 com muita alegria exercer o cargo de presidente do poder legislativo acho que com muita honra e muita muita satisfação de poder representar a comunidade de Erechim sendo um Erechimense sendo o vereador mais novo eleito desta legislatura todos esses e acredito terminando um mandato sem altos e baixos né mas de uma forma linear para que tenha sido desenvolvido bem o trabalho aqui na Câmara de Vereadores Presidente em nome da TV Câmara eu quero agradecer o senhor por esse ano afinal de contas o senhor nos ajudou muito na aquisição de novos equipamentos me proporcionando uma estrutura então em nome de todos os profissionais eu quero aqui de público agradecer a você por esse apoio dizer que isso só aumenta a nossa responsabilidade em levar a informação não só da presidência mas de todos os vereadores mas principalmente para a comunidade que nos assiste então muito obrigado parabéns para o seu trabalho parabéns para a sua gestão tenho certeza que a comunidade é verdade obrigado Gleice obrigado a todos os telespectadores nós enxergamos a TV Câmara como um meio de nós darmos publicidade aos nossos atos e esse é um meio de comunicação que veio para ficar com certeza projetos futuros virão como nós queremos transformar a TV Câmara além de transformar ela em uma TV comunitária abrir nos sinal aberto tenho certeza que futuramente com o trabalho dos profissionais competentes que nós temos nós vamos conseguir levar ela para o sinal aberto os primeiros passos foram dados e no futuro nós vamos ter um atendimento a toda a população e uma publicidade dos atos dos vereadores para toda a comunidade de Erechim muito bem obrigado vereador parabéns mais uma vez obrigado aos telespectadores e quero desejar um feliz Natal e um próximo ano novo a toda a comunidade de Erechim muito bem olha esse foi o nosso último programa conversa com o presidente do ano de 2011 estivemos aqui mais uma vez na sala de presidência com o presidente Marcelinho de Moliner que nos recebeu muito bem recebeu a todos que nos assistem aí em casa e resta dizer que este ano foi um ano de muito trabalho de muitos bons projetos e a você telespectador que está em casa fica aí os nossos votos de um feliz Natal um próspero ano novo e que 2012 todos os sonhos do senhor e da senhora se realizem grande abraço até o próximo programa